Quando você olha pra Cecília, o que é que você sente? Amigo, eu descobri com a Cecília o que é amor de verdade. Assim, porque, como eu tô te falando, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de namorar e eu sempre emendei um namoro no outro. O máximo que eu fiquei solteira na minha vida, depois que eu, enfim, entrei nessa onda de namorar e tal, foi seis meses. Então, eu sempre fui emendando um namoro no outro, no outro, e eu achava que eu sabia o que era amor. Quando eu falava, ai, te amo, ai, não sei o que, não sei o que. Pra mim, aquilo era amar. Mas depois que eu tive a minha filha, eu vi que, cara, amor é isso. Porque, pô, a Cecília nem fala, eu nem sei o que ela tá pensando, não sei nada. Mas quando ela olha pra mim, quando eu olho pra ela, eu vejo ela me ama. Eu amo essa menina. E é uma coisa que a gente não espera nada em troca. Tipo, eu não espero que ela me abrace, eu não espero que ela me beije, eu não espero nada, porque eu sei que ela não vai fazer, que ela ainda não tem a condição de fazer isso, mas eu sei que ela me ama. E eu sei também que eu não sou uma pessoa substituível na vida dela, assim como ela não é substituível na minha vida. Não é como um relacionamento, que a pessoa, às vezes, cansa de você e acha uma pessoa melhor. Ser mãe não é isso. Ser mãe não é você estar numa relação que, alguma hora, aquela pessoa vai cansar de você. Não, aquela pessoa pra sempre vai ter você, porque você pra sempre vai ser mãe. Você não é substituível. Então, isso pra mim é amor. É você ter certeza de que existe um sentimento ali que não vai acabar. Muito pelo contrário, só vai crescer cada vez mais. Então, a Cecília me mudou muito. A minha maturidade é outra. Você sabe muito bem que você me conheceu bem piranha. Lá na fazenda do Carlinhos. Tchau. 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 Tchau.